Focor, potoclo, pipoca! Pipoca, que delícia! Pipoca, ah! Cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca, olá! Tô vendo o dia inteiro, esparramando no sofá! Pipoca, ah! Cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca, olá! Tô vendo o dia inteiro, esparramando no sofá! A mãe diz que pipoca é besteira, que não pede nem cheira, que é um monte de nada! Vai ver que ela tá meio boboca, sou no ouvido a pipoca, base de tonelada! Diz que é pra devorar o almoço, que pipoca eu não posso! Pipoca, eu como até o caroço, sem a tal tem um troço! Pipoca, ah! Cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca, olá! Tô vendo o dia inteiro, esparramando no sofá! Pipoca, ah! Cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca, olá! Tô vendo o dia inteiro, esparramando no sofá! Eu sei que é importante comer, pra ele desenvolver, ficar mais forte que o touro! Mas se importante mesmo é pipoca, e a mamãe não se toca, que isso é um estouro! Eu gosto quando vou ao sonino, adoro quando não adoro! Meu mãe se vira numa pipoca, porque se não eu choro! Me dá que eu nunca mais choro! Pipoca, ah! Cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca, olá! Tô vendo o dia inteiro, esparramando no sofá! Pipoca, ah! Cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca, olá! Tô vendo o dia inteiro, esparramando no sofá! Pipoca, ah! Pipoca, ah! Cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca, olá! Tô vendo o dia inteiro, esparramando no sofá!